Fala pessoal, beleza? Vamos aqui dando continuidade, né? Nessa sessão a gente vai comentar sobre o modelo físico já lá do nosso projeto voltando para o nosso projeto nas aulas anteriores ali a gente mostrou o SQL falando aquela analogia da casa como é o bote de dados, como são as tabelas, como são os registros e agora a gente vai criar o nosso modelo físico mesmo aqui do nosso projeto então só recapitulando, lá a gente fez a análise de requisitos junto com o cliente depois disso a gente montou o nosso modelo de entidade de relacionamento que é aquele modelo mais conceitual que é um desenho que tanto o cliente consegue interpretar quanto o pessoal mais técnico o cliente que eu digo, tanto o cliente de negócio quanto o técnico conseguem ver a mesma imagem e cada um tira a sua conclusão claro, com base na sua experiência e no seu cargo e depois disso, depois desse aceite deles desse desenho da modelagem de entidade de relacionamento a gente criou o nosso modelo lógico que já é naquela estrutura mais de um banco de dados onde você vai informar as tabelas os campos, os tipos de dados o relacionamento entre eles e isso e agora é a gente montar o modelo físico o modelo físico é já o próprio banco de dados o próprio banco de dados ali até uma definição para modelo físico vou passar aqui para vocês que ele descreve por meio de alguma linguagem como será feita a armazenagem no banco nesse nível escolhe qual sistema gerenciador de banco de dados como eu comentei com vocês o nosso caso vai ser o SQL Server e nele a gente cria o banco cria as tabelas e vai ser armazenado em disco por isso o modelo físico você vai ser armazenado isso e para você fazer as consultas então já é a versão, vamos dizer assim final do banco das etapas do banco essa é a final e onde a gente vai criar o nosso banco vai ser o primeiro passo em seguida iremos criar as tabelas também ali no modelo físico e vamos popular essas tabelas que a gente criar como a gente fez ali na simulação da nossa analogia da casa beleza? então aqui nós vamos já pegar o desenho do nosso modelo lógico e transformar para o modelo físico beleza? então vamos lá vamos fazer passo a passo aqui e vamos entendendo e vamos tirando mais dúvidas que possam aparecer a gente vai fazendo passo a passo entendendo bem direitinho e creio que as dúvidas que tiver vão sendo sanadas com o passar com o passar dos exemplos ou se não pode deixar nos comentários a dúvida que a gente tenta solucionar mas então vamos lá eu vou abrir aqui o SQL o SQL Server cadê o SQL Server? aqui o SQL Server então vamos lá eu vou até apagar esse daqui que eu já tinha criado aqui para teste beleza então eu vou abrir aqui uma nova consulta como é que eu crio um banco de dados? a gente já viu na aula passada como é que crio um banco de dados como é que a gente cria create database vou criar o nome chamar o nome o nome do banco de ERP certo? vou salvar aqui então vamos criar o nosso banco chamado ERP observe que não tem um banco de dados aqui chamado ERP ele vai criar no momento que a gente quiser isso beleza criou se a gente dá um F5 agora apareceu aqui o nosso banco ERP sem nada desse não tem nenhuma tabela sem nada e onde é que fica armazenado esse banco você pode ver aqui propriedades ele fica armazenado nesse caminho e aquele caminho padrão né deixa eu ver se eu encontro ele aqui ainda tá aqui ó já criou aqui o banco de dados ERP o arquivo de dados e o arquivo de log beleza beleza falado isso aqui tá setado pro banco da Trailhouse então eu quero setar pra usar o meu banco de dados ERP como é que eu faço vai o comando pra mudar aqui automaticamente sem ir ali e clicar né é o comando use e o nome do banco use ERP e agora a gente vai começar a criar as tabelas lá com base no nosso modelo né então eu vou deixar aqui também aberto o nosso modelo vou aturar aqui nosso modelinho modelo lógico que tá aqui a gente vai criar as tabelas e relacionamentos conforme tá aqui nesse modelo lógico então vamos criar aqui primeiro a tabela aqui de pode ser qualquer uma né eu vou começar aqui pela de vendedor vou criar aqui a tabela de vendedor então vamos lá criar a tabela de vendedor lembrando né comandos DDL create comandos DDL é create create table também é um comando DDL né que a gente viu na aula passada então vamos lá create table o nome da tabela cbvdd né e aqui a gente abre e fecha para a gente e aqui a gente informa os campos cdvdd com base que tá lá no nosso modelo não só arrumar as tabelas aqui para poder ficar beleza cdvdd ela é small inch então aqui small small inch aqui vai ser note nulo né que não pode aceitar nulo na chave próximo canto mm nmvdd que é do tipo baixar 20 né e 20 o próximo sxvdd que vai ser small inch né onde aqui vai ser um masculino e zero feminino beleza próximo campo percentual de comissão decimal 1910 né 192 aliás 19 2 beleza e o último campo matfunk matfunk e small inch né matfunk e small inch isso aqui também é note nulo né porque ele não pode ser nulo coloco um ponto e vírgula aqui pro padrão beleza então a gente replicou aqui o que tem no nosso modelo na tv vdd beleza eu vou criar aqui a tabela tá aí então agora se eu vir aqui atualizar vim aqui em tabelas vai ter minha tabela vdd aqui com as minhas colunas beleza aí aqui ó observa que aqui né ele tem duas chaves né duas chaves primárias né que a gente criou então a gente tem que criar essas duas chaves primárias como é que a gente cria vamos criar nossa chave primária que é um comando também ddl né que é o alter alter table lembra lá né que eu comentei na apresentação alter alter table é que são comandos ddl também então vamos criar aqui alter table o nome da tabela tb vdd aí nós vamos adicionar a primária aqui era um primária aqui né e vamos criar as duas chaves ddvdd e matfunk beleza esse comando aqui é o que eu altero a tabela para adicionar a chave primária no caso a gente tem duas né que a gente desenhou ali no modelo f5 beleza e vamos ter um padrão aqui deixar tudo maiúsculo esses comandos principais então se a gente for aqui dar um f5 aqui agora observe que aqui não estava com a chave né se eu der um f5 aqui agora e olhar colunas estão lá como chave a chavezinha aqui mais mais em negrito né me forma que é uma primária aqui e está aqui pk né beleza então a gente montou conforme está lá no nosso no nosso desenho né aqui no nosso desenho beleza show e agora vamos inserir dados nela né vamos voltar lá no SQL e vamos inserir dados aqui ok e se eu consultar aqui por exemplo agora consultando dados qual é o tipo de comando SQL SQL né não tem nada a gente só criou uma tabela então vamos adicionar dados aqui de vendedor e como é que eu adiciono dados né como é que eu insiro dados comandos de inserção de dados são do tipo dml né então vamos inserir dados aqui inserir dados na tabela vendedor como é que a gente insere dados insert int o nome o nome da tabela valores e informo as informações do vendedor né então lá primeiro é o código né depois do código vem o nome do vendedor vou dizer aqui que seja o nome do vendedor vendedor 1 depois do vendedor sexo vendedor no caso aqui esse aqui vai ser do sexo 1 depois do sexo é o percentual de comissão vai ser 1% também e a matrícula deve funcionar vai ser 1 porque a matrícula é igual o código do vendedor né então esse aqui sempre vai ser igual a esse beleza então aqui é a primeira linha nosso primeiro vendedor tá lá informações do nosso primeiro vendedor vendedor 1 tem o código sexo dele é 1 percentual de comissão é 1 matrícula desse funcionário é 1 e aí a gente pode ir inserindo mais informações vendedor 2 o 3 o 4 o 5 pra agilizar eu vou colocar aqui já algumas informações né então vou inserir aqui a gente já inseriu do primeiro né a gente vai inserir agora dos demais vou inserir aqui mais mais alguns vendedores então aqui a mesma coisa ó insert into vended informa o código o nome o o sexo do vendedor o percentual de comissão tem uns aqui que é com 1 outros que é 0.5 e a matrícula que é sempre igual a primeira vamos inserir essas aqui beleza inseriu os registros e se a gente for consultar agora selecionar todos os os campos da tabela vendedor tá lá a nossa tabela de vendedor vendedor de 1 até 10 beleza aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui se eu vim aqui e tentar adicionar o vendedor 11 com o código 10 o que que vai acontecer o que vai acontecer vai deixar não sim vocês peçam um pouquinho aí no vídeo quando vocês estiverem vendo e a resposta vem no vídeo a seguir valeu pessoal até mais tchau